Isso é só o meu feeling, não tenho certeza disso, mas quando você está num iate clube tomando uma cervejinha ali fora na mesinha e chega um iate de 80 pés, de 90 pés, é uma coisa linda, mas é mais um iate chegando no clube. Quando você chega com um barco inflável, cabinado ou não cabinado, de 38 pés, com dois motores de 400 HP na popa, às vezes com três, a gente já montou com três, todo mundo para o que está fazendo e vai lá na beira do cais para olhar. É verdade, chama muita atenção. Chama muita atenção. E eu tenho a impressão que o barco cabinado, com vidro fumê, o cara que está lá dentro, ninguém vê. Verdade. Eu tenho a impressão que a versão open, você está ali no comando, dá um tchauzinho para o pessoal, o pessoal vê, nossa, você viu o barco novo do Antônio? Todo mundo está sabendo que é o Antônio que está ali naquele barco maravilhoso. Naquele barcão. Naquele barcão. E aí